Música Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só pensei em você Livro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo a mar até o amanhecer Sua forma bonita me descia o risar E o mal até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras lidas com emoção Suas doces palavras lidas com emoção Arde-me, amor Tudo o que você quiser é o seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Música